Isso aqui é Flamengo, diretamente aqui de Doha no Catar, cara que festa, eu tava ali embaixo acompanhando o jogo Japão e Espanha e tinham torcedores da Alemanha também acompanhando o jogo contra a Costa Rica e ali no Champs, que é um pub que tem aqui embaixo do Merit, do meu hotel, os torcedores do Japão fazendo uma festa incrível vou tentar descer pra mostrar pra vocês, eu queria entrar nessa live aqui com vocês rapidinho pra falar sobre esse momento aí da Copa do Mundo, né? Que felicidade, né? A Alemanha eliminada na primeira fase, que vergonha pra Alemanha, né? Que vergonha mas a gente vai falar aqui sobre algumas situações também, que eu tô incomodado com o Tite, né, cara? O Tite não aprende, não muda, é uma loucura o que o Tite faz na seleção brasileira ele só dá chance pros parças dele, né? E os jogadores do Flamengo, que ele convoca o ano inteiro, desfalca o Flamengo, chega num momento importante desse, como a Copa do Mundo com a chance, né, de dar um momento que ele tem pra dar oportunidade ao Everton Ribeiro e ao Pedro e pode ser que ele não dê então a gente vai falar sobre tudo isso aqui, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho deixar aquele like maroto no vídeo a gente chega aqui pra falar também sobre Copa do Mundo cara, hoje eu tava no estádio acompanhando tem vídeo aqui no canal, inclusive eu comemorando com a torcida do Marrocos a vitória do Marrocos 2x1 sobre o Canadá no sufoco, né, teve uma bola que passou um pouquinho da linha ela ainda ficou com a beiradinha na linha mas aí quando fica com a beiradinha na linha o YouTube não tá notificando tá horrível, cara, uma sacanagem nem tem ninguém praticamente chegando mas tudo bem, a gente continua fazendo nosso trabalho aqui né, histórico que o Japão fez, cara verdade, o Carlos Eduardo, histórico, né o Japão conseguiu aí uma vitória de virada histórica um momento aí muito bacana eu fiquei muito feliz e não só contra a Espanha, né, contra a Alemanha, né foram duas viradas, contra a Alemanha e contra a Espanha e essa... Tite é o pior, medroso e tal sou um novo papo aqui valeu, Fabiano, tamo junto o YouTube não tá recomendando esse vídeo da noite nem notificando, porque eu já tinha postado 3 aí é normal mas não tem problema a gente fala aqui pra galera que tá presente então o que aconteceu hoje no jogo lá do Marrocos a vitória do Marrocos por 2x1 e tava emocionante porque o Canadá tava em cima né, e tava e tava o... e a gente tava com o jogo o outro jogo lá acontecendo 0x0 Croácia também contra a Bélgica e sabendo que a Bélgica podia de repente ganhar, né fazer um gol então tinha um grau de emoção muito grande a torcida do Marrocos fanaticaça até vou corrigir aqui eu falei que o Marrocos chegou a semifinal de 2002 contra o Brasil na verdade foi a Turquia, né que o Brasil enfrentou na primeira fase e na semifinal mas Marrocos foi gigante nessa fase de grupos da Copa do Mundo classificou em primeiro, né muito feliz aí pelo resultado aí de Marrocos no grupo, né e a Croácia classificando em segundo agora falar sobre a questão do grupo aí do Japão amanhã Portugal perde e o Brasil será o único invicto e será campeão vai Pedro Gabigol é Gabigol melhor do mundo pois é irmão já não levou o Gabigol e aí o Pedro tem essa situação que eu vou falar já já eu só queria concluir essa questão aqui da Alemanha como o Japão aprende tudo o que quer, né o japonês ele aprende tudo o que quer o Zico foi lá ensinou o japonês a jogar bola eles idolatram o Zico conversei com alguns aqui no Catar e ontem encontrei com o japonês e eu esqueci que o Japão ainda tinha chances aconteceu por um minuto eu achei que o Japão tinha sido eliminado já tinha me esquecido do último jogo aí eu falei assim pro japonês falei pô vocês foram bem mas parabéns aí ele não ainda jogamos amanhã vamos passar aí eu é verdade boa sorte Zico tal eu tinha esquecido né e o japonês estava otimista e não é pra menos passaram né de virada ganhando da Espanha desbancaram a Alemanha e a Espanha no grupo deles pô primeiro do grupo cara muito legal muito legal o Japão aí vindo em primeiro lugar o Brasil pode acabar enfrentando aí o Japão né é papa se o Brasil der mole vai ser eliminado é cara a copa do mundo mostrou que não tem nenhuma seleção aí fora de série não tem nenhuma seleção fora de série né é nunca duvide de um japonês esses nomes aí são complicados pois é os japoneses aprendem tudo muito rápido né e são é um país né impressionante que reconstruiu tudo depois da guerra tem histórias aí fantásticas e o Japão dando exemplo aí passando em primeiro lugar do grupo Alemanha eliminada que loucura que tristeza né do povo alemão eles que se achavam os maiorais vão continuar tetra e podendo aí ser desbancados pelo Brasil o Brasil ainda pode né passar Alemanha lembrando que as únicas duas tetras estão fora da copa uma não foi a Itália e a outra acabou de ser eliminada ó o o Japão foi muito bem muito feliz que eles passaram Carlos Eduardo e cara é eles são totalmente zico né totalmente papa cadê o Pedro e Everton Ribeiro bem vamos falar sobre isso agora é muito feliz aí com essa com essa notícia aí né do Japão passando e foi um jogaço também eu tava acompanhando os dois jogos juntos e a Alemanha conseguiu virar chegou um momento que tava perdendo dois a um e eu fiz até um reels falei cara não acredito nesse momento a Alemanha e Espanha sendo eliminadas por muito pouco né a gente a Bélgica também eliminada foi um dia aí muito foi um dia muito forte de eliminações aí na Copa do Mundo né é passar pra vocês aqui então essa situação que eu tava querendo falar do do Pedro né olha só pelo visto nossos rubro-negros não estão entre os favoritos do Tite o técnico usará uma equipe segundo quem cobriu aí o treino a própria Isa cobriu o treino da seleção utilizará provavelmente uma equipe reserva para o confronto contra Camarões e Pedro e Everton Ribeiro não apareceram entre os prováveis nomes tá a provável escalação é Ederson Daniel Alves Eder Militão Bremer Alex Telles Fabinho Bruno Guimarães Rodrigo Antony Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli o que falar do Tite depois dessa a vontade que eu tenho é de não torcer mais para a seleção brasileira eu só continuo torcendo para a seleção brasileira eu falo para vocês aqui eu só continuo torcendo para a seleção brasileira tá eu só continuo torcendo para a seleção brasileira por causa do Vinícius Júnior e do Lucas Paquetá eu só continuo torcendo por causa deles dois eu não torço mais para o Brasil se não tiver nenhum ex-jogador do Flamengo ou se não tiver ou se continuar esse Tite eu não tenho vontade nenhuma de torcer para essa seleção brasileira eu só faço isso porque o Vini Júnior merece ou o Paquetá eu não sei se vocês pensam igual a mim tá eu ainda estou colocando aqui a camisa da seleção e só faço e só vou torcer na Copa do Mundo por causa do Vini Júnior e do Lucas Paquetá não fosse por eles eu não estava torcendo para o Brasil na Copa essa é a realidade vergonha vergonha amanhã cedinho aí 5 horas da manhã a gente traz notícia do mercado da bola para vocês eu vim aqui rapidamente só para desabafar para falar desse absurdo do Tite e também para trazer aí essa comemoração dos japoneses aí também amanhã eu tento ver se eu pego alguns japoneses aqui o vídeo de alguns japoneses aqui comemorando chegando aqui nos hotéis comemorando a vitória em cima da Espanha a classificação em primeiro lugar do grupo tamo junto um grande abraço se inscreve aí no canal aciona a notificação no sininho deixa aquele like maroto no vídeo muito importante o canal Paparazzo Rubro Nego 2 chegar aí também a marca dos 400 mil inscritos agora caminhamos para 500 mil inscritos no canal Paparazzo Rubro Nego 2 valeu abraço paparazzo Rubro Nego 2 e aí o que é? que é? vai 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 Obrigado.